É hoje, sábado, dia 14 de janeiro de 2023, começando o ano, a gente se encontra aqui no CRAS, Ponta da Serra. Conversamos agora nesse momento, vamos conversar com ele, vice-prefeito da cidade do Crato, André Barreto. Em primeiro lugar, André Barreto, bom dia. Bom dia, Simão, bom dia aos espectadores. E da alegria de a gente poder estar participando aqui desse momento no CRAS, Ponta da Serra, da Conferência Municipal da Cultura. É o primeiro momento da nossa Conferência Municipal de Cultura. E é muito bom a gente poder rever os amigos aqui, o pessoal de Dom Quintino, da Bela Vista, da Ponta da Serra, de Santa Fé, enfim. Muita gente boa, discutindo e planejando a cultura no nosso município. André, a gente sabe que com a experiência política que você tem um know-how, né? E também, como disse o prefeito da cidade, você vai levar daqui, você vai levar até o prefeito, enfim, para o secretariado, de uma maneira geral. Porque a gente sabe que cultura envolve a Secretaria de Cultura, mas envolve várias secretarias, né? E qual é o seu pensamento de levar, com certeza, a experiência de hoje? Bom, certamente o prefeito Zé Ailton, ele também está acompanhando, embora não esteja aqui nesse momento, mas provavelmente vai passar ainda hoje aqui pela Conferência Distrital e certamente vai acompanhar os outros momentos da conferência. Mas, como você bem disse, Simão, aqui, embora o foco principal seja os movimentos culturais, sejam as linguagens, as iniciativas, os nossos mestres e mestres da cultura, enfim, tudo o que eles têm a apresentar. E a nossa tradição municipal, né? No campo da cultura, não é à toa que o CRAS é conhecido como capital da cultura, mas certamente aparecerão outras demandas do interesse da população, né? Que são objetos do trabalho de outras secretarias ou de outros órgãos da gestão. Então, assim, a conferência serve para estabelecer esse diálogo mais focado, mais determinante para o objetivo da nossa conferência, e que é a elaboração do plano municipal de cultura, o plano para os próximos anos, o que deve ser desenvolvido no âmbito da gestão em conjunto com a sociedade, a eleição dos delegados e dos conselheiros, né, do Conselho Municipal de Cultura, mas, certamente, e é muito, sempre é muito bem-vinda, as outras demandas que interessam as pessoas, porque nós estamos na gestão com o intuito, com o objetivo muito claro, o prefeito Zair, eu e assim convocamos também todos os secretários e secretárias para que a gente possa trabalhar para melhorar a vida das pessoas, seja no âmbito das manifestações culturais, da tradição que nós temos na área da cultura, seja na educação, seja na saúde, seja na cultura, no esporte, enfim, em todas as áreas da gestão. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, de fazer com que a vida das pessoas aqui no nosso município melhore, e para isso a gente não tem medidas falsas, né. André, o pessoal, principalmente da cultura, quando a gente diz da cultura, mas o pessoal em geral, porque cultura, como a gente diz, envolve todo mundo, quem não está se apresentando e fazendo a cultura está assistindo, essa é a realidade e o povo necessita do lazer, o povo necessita, com certeza, do entretenimento, essa é a realidade. Com agora esse novo governo, né, já que são tudo do mesmo caminho, digamos assim, tudo do mesmo partido, do mesmo time, digamos assim, prefeito, Zé Ailton, Elmano, né, e Lula, né, todo mundo do mesmo time, inclusive teve uma expressão muito boa de votação na cidade do Crata, visível, você acha que vai melhorar, o povo pode ter uma esperança que vai melhorar nessa questão, nesse requisito de cultura, já que a gente sabe que foi anunciado que esse novo governo vai investir muito na cultura. Você acha que vai melhorar, vai facilitar? Bom, para nós, irmão, há uma expectativa muito positiva em relação a esse momento que nós vamos vivenciar a partir desse mês de janeiro, com a posse dos novos governos. São, como você bem disse, governos aliados, governo do Estado com o Elmano. Continua sendo nosso aliado, porque o Crata foi muito feliz, né, nesses últimos seis anos em que nós tivemos no governo do Estado, além de um aliado de partido, um conterrâneo, né, que ama a nossa cidade, que ama o povo cratense, que era o governador Camilo, e ele realmente nos apoiou, e nós somos eternamente gratos a ele, por tudo que ele fez pelo nosso município, mas nós continuamos no governo do Estado com o apoio agora de um aliado também, para o qual trabalhamos, para o qual somamos votos, e agora temos o Elmano aí, né, para os próximos quatro anos, e a expectativa de um governo que deve dar continuidade aos projetos e certamente ampliar e melhorar aqueles que já existem. E no governo federal, sim, nós temos uma grande expectativa de uma boa mudança, porque nós, nos últimos quatro anos, nós não tivemos o apoio do governo federal. O governo Bolsonaro foi muito ruim, não só para o Crata, foi muito ruim para todas as gestões municipais. Os municípios tiveram muitas dificuldades ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro. E agora, com a volta do presidente Lula, a gente está na expectativa de que possa acontecer algo do que aconteceu na primeira década dos anos 2000, quando o Lula era presidente, que foi... Quem foi prefeito naquela época disse que foi a melhor época para as gestões municipais, a época em que se teve mais parcerias com o governo federal, a época em que houve mais investimentos junto aos municípios. E nós temos essa expectativa, não só pela nova relação que deve haver do governo federal com os municípios e, de modo especial, com o Crato. Lembrando que a gente tem, além do presidente Lula, nós temos nossos deputados que foram eleitos, nós temos o ministro da Educação, Camilo, que é senador, mas que está lá perto do presidente Lula, também uma voz em defesa dos direitos e das reivindicações do povo cratense. Mas, além disso, é uma expectativa de que, com a Lula na presidência, nós vamos ter um fortalecimento das políticas que venham para transformar a realidade do povo brasileiro, para reduzir as desigualdades, para trazer desenvolvimento para todas as regiões do nosso país, para todos os estados, sobretudo para aquelas pessoas, melhores oportunidades de vida para aquelas pessoas que mais precisam. Essa, certamente, é a nossa maior expectativa, que a gente possa viver aí, nesses próximos quatro anos, a retomada do crescimento, do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Tá aí, falamos com ele, vice-prefeito da cidade, André Barreto, aqui diretamente do CRAS, Ponta da Serra, na preparação da Conferência Municipal e Regional de Cultura da Cidade do Crato. Ele que traz aí, com certeza, uma avaliação no contexto de tudo, principalmente, com certeza, a esperança do povo na área da cultura para o município do Crato. Rádio Simão na web, hoje, sábado, dia 14 de janeiro de 2023. Mais uma vez, receba e dê a nota.